Deus Eu perdi meu grande amor Eu não sei onde ela está Ela saiu De vez da minha vida Sem nenhuma explicação Sem ao menos uma vez Ela se foi e me deixou Oh, Deus Eu te faço um pedido Traz ela de volta A saudade está demais Está machucando meu coração Se for pra eu sofrer assim Oh, Deus Eu não quero mais viver Não dá mais pra suportar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Oh, Deus Eu já tentei esquecer Este amor criou raízes Dentro do meu coração Oh, Deus Oh, Deus Eu não quero mais viver Não dá mais pra suportar Não dá mais pra suportar